E se não é o anávamos, e no qual a outra missão E se não é o anávamos, e no qual a outra missão E se não é o anávamos, e no qual a outra missão Eu falo, eu falo que eu tô de novo Eu falo, eu falo que eu tô de novo Eu falto ou de novo Eu falo que eu tô de novo